Música Um torre seu pode mudar minha vida Um beijo seu me deixa mais atribuída No seu olhar me sinto nunca ebandida O que vou fazer nessa paixão proibida? Quando você toca minha mão O meu coração de prazer dispara Mas alguma coisa diz que não E a força da razão me quebra a cara Quando seu olhar se esquece em mim Eu quase ponho tudo a perder Eu sinto uma vontade de dizer E tenho mil orgulhas com você É pena que esse amor não pode ser Viver meus sonhos loucos de prazer Fazer o meu amor te convencer Que o melhor de mim é pra você Só você Só você Eu faço amor em pensamentos com você Só você Eu quero tudo em minha vida Quando seu olhar se esquece em mim Eu quase ponho tudo a perder Eu quase ponho tudo a perder E o melhor de mim é pra você E o melhor de mim é pra você Só você Só você Só você Eu faço amor em pensamentos com você Só você Só você Só você Eu faço amor em pensamentos com você Só você Só você Só você Eu faço amor em pensamentos com você Só você Só você Só você Eu quero tudo em mim